E aí eu falei, ah, vou falar de renovação, vou falar do poder da renovação. Quando eu fui ver nos meus históricos, eu dei uma palestra bem parecida a essa em janeiro. Então, eu falei, olha só, tá pedindo mesmo pra gente renovar, pra gente ir lá se reformar, porque eu não vejo outro sentido de vir na minha mente e eu ter esquecido lá atrás, que seis meses atrás eu falei numa palestra como essa. Falei, não, mas vamos lá, eu dei o tema, eu vou fazer e é bom, porque a gente tem que sempre estar renovando não só aquilo que a gente faz pra fazer melhor e também aquilo que a gente escuta pra gente aprender mais ainda um pouquinho, né? Então, renovação constante. Exato. Bom, a minha foi, né? A minha memória foi, porque eu esqueci que eu, seis meses atrás, eu fiz uma palestra sobre renovação. Mas eu trouxe alguns itens a mais, porque assim, a gente vai renovando, a gente vai se aperfeiçoando também. Vai se aprofundando no estudo, vai trazendo coisas mais, aí eu peguei o que legal de outra e trouxe outras coisas também. E hoje estou aqui, novamente, pra gente falar sobre renovação, que na verdade é um dos temas principais da nossa doutrina, que é o reformar-se. A gente tem toda essa doutrina à nossa frente, tantos ensinamentos que nos foram trazidos por Jesus, por Kardec e todos, pra que a gente esteja sempre no shape. Pelo menos indo buscar o melhor shape pro nosso espírito. E, principalmente nesse momento, né? Em que a gente está passando pela transição planetária e indo pra um mundo mais regenerado. Então, acho que a gente precisa realmente estar mais focado naquilo que a gente precisa fazer pra nossa evolução mesmo. A gente vai começar falando um pouquinho sobre o livro dos espíritos na pergunta 919. Aonde Kardec pergunta aos espíritos, qual o meio mais eficaz que o homem tem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal, às tentações que a gente tem, né? E a resposta foi, um sábio da antiguidade, voludíssimo, conhece-te a ti mesmo. E quem foi esse sábio? Sócrates. Se a gente voltar um pouquinho no tempo de Sócrates, com tudo que ele trouxe pra gente, a gente já percebe o espírito elevado que ele era, né? E, então, a gente vai conhecer um pouquinho de nós mesmos. E, continuando essa resposta, eu trouxe só um trechinho do que continua, de um texto de Santo Agostinho, pra gente ler e ver que se ele foi capaz, nós também somos. E nós vamos todos partir pra um melhor a cada dia, né? Ele continua na resposta com esse texto de Santo Agostinho. Olha a dica que ele dá, né? Na minha vida na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e me perguntava se não faltara algum dever. Se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Quantos de nós fazemos isso? De botar a cabecinha ali no travesseiro e falar, o que eu fiz de bom hoje? O que eu tenho que me melhorar pra amanhã? O que eu preciso renovar dentro de mim? Aí ele continua, Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim mesmo. Aquele que, cada noite, lembrasse todas as ações que praticara durante o dia e perguntasse o que fez de bom ou de mal que houvera feito, pedindo a Deus e ao seu anjo da guarda para esclarecê-lo, grande força adquiriria para se aperfeiçoar. Porque, crede-me, Deus o assistiria. A gente ainda está tão distante de Deus, né? A gente ainda se coloca, assim, em uma distância tão grande, sendo que ele está aqui dentro de nós. E aí ele continua, Questionai, portanto, perguntai-vos sobre o que fizeste, com qual objetivo atingiste em tal circunstância. Se fizeste alguma coisa que censurais em outrem, quantas vezes a gente faz até desapercebido. Se fizeste uma ação que não ousarias confessar. Quantas vezes a gente fica com vergonha das coisas que a gente faz também. Das atitudes que a gente toma. Hoje em dia, ainda que a gente está um pouquinho, como eu falo assim, um pouquinho mais adiantado, que a gente já sentia a dor de ter feito alguma coisa que a gente não gostou. Mas a gente já passou por fases que não estava nem aí. Era aquele tratorzão passando por cima de todo mundo e das coisas que não estava nem aí o que estava fazendo. E ele ainda fala, perguntai ainda mais. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto. Eu teria o que temer diante de alguém? Meu Deus! Eu teria uma vergonhinha aí para esconder? Examinai o que odeis ter feito contra Deus. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Isso é uma palinha, tá? O texto tem mais uns parágrafos lá. Depois vou deixar o gostinho aí para vocês pesquisarem. Pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Então, aqui é um jeito da gente se analisar. Buscar dentro da gente o que eu tenho feito de bom, o que não de tão bom. E ver aonde eu preciso me reformar. Porque nada é permanente. Tudo na vida tem o seu ciclo normal. E a gente também tem o ciclo. Mas a gente precisa sair dessa acomodação em que a gente vive. Porque, ah, tá bom como tá, aqui tá bom. Não. A gente precisa evoluir. Sim. Porque quanto mais escolhas acertadas a gente vai ter, menos bobagens a gente faz. Sempre a gente tem novas oportunidades. Assim como a natureza que eu trouxe, vou mostrar para vocês. E essas oportunidades chegam a nós pela misericórdia desse Pai maravilhoso que nós temos. E que muitas vezes a gente não se dá conta de quão maravilhoso ele é. Naqueles momentos mais de dores, de escuridão, de nossa vida. Mas é, é sim. Um Pai maravilhoso. Todos os dias a gente tem a chance de recomeçar. Todos os dias a gente tem uma página em branco para a gente escrever a nossa história. Por que não escrever uma história melhor do que a minha que foi ontem? E a minha página de hoje, a de amanhã vai ser melhor que a de hoje. Então, a gente precisa realmente buscar dentro da gente essa renovação diária. E é um poder tremendo quando a gente vai atingindo. E a gente faz essa analogia com a natureza, como eu falei. Heráclitos dizia, nada é permanente, exceto a mudança. A mudança é constante. Então, a gente tem toda essa parte do ciclo. A natureza nunca se fecha. A gente tem o ciclo todo dela, né? Você vai lá, você planta, tem a germinação, aí ela vem com o broto, vai crescendo, vira árvore, dá flores, dá os frutos. Os frutos são colhidos, a semente do fruto você planta de novo e mantém-se o ciclo todo. A mesma coisa que a gente fala desse ciclo todo. Eu trouxe o Lulo Santos, que diz que tudo que se vê não é igual que já viu um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Inclusive nós, nós também mudamos. E trazendo também um pouquinho mais, porque o Walter colocou Raul Seixas aqui pra gente, e eu trouxe também uma frasezinha dele, exatamente falando sobre a metamorfose da borboleta. Porque ela também é uma constância. Ela vai, depois que ela virou uma adulta, ela vai pôr os ovos e o ciclo continua. E o ciclo continua pra nós também, porque nós somos seres imortais. E Raul Seixas trouxe pra gente que ele prefere ser uma metamorfose ambulante, do que ser aquela velha opinião formada sobre tudo. Olha a necessidade da nossa reforma. A gente precisa realmente ser essa metamorfose ambulante. E se conhecer, como diz Santo Agostinho, se conhecer pra eu poder ser melhor no dia seguinte. Buscar aquelas minhas mazelas e tentar limpá-las. Escrever novamente uma nova folha. Uma folha que os erros de ontem eu já não cometa mais hoje. E isso é muito importante. Essa renovação pra gente tem que ser diária. E quando a gente busca renovação no dicionário, ele vem pra mim como ação ou efeito de renovar. E eu adorei quando eu li isso daqui. Ato de se modificar para algo melhor. Porque quem quer se modificar? Pra dar um passinho pra trás. Quem vai fazer uma reforma de uma casa pra deixar a casa pior do que a casa tá hoje? Não. Então essa reforma que a gente precisa, essa renovação que a gente precisa, é sempre pra algo melhor. E tem todos os sinônimos que eu trouxe aqui, né? Como reestruturação, reorganização, renovamento, regeneração. E aí a gente vê, toda vez que você vê, quando você se planeja pra uma reforma de uma casa, nem sempre as coisas dão certo como a gente falou, né? Primeiro a gente tem que ter aquela coragenzinha de vou fazer, vou fazer. Mas aí tem sempre os seus probleminhas. Ainda mais quem quer fazer por si próprio, né? Não, não vou fazer, não preciso contratar ninguém, vou fazer. Vai achar cano velho, vai achar mofo na casa, vai achar tudo que tá ali, não sai. Sai do custo, sai do tempo planejado. E o bem ou o mal, a vida da gente também é assim. Porque a gente também tem os percalços no meio do caminho. Coisas que a gente não tava esperando. Ah, eu quero uma vida linda, brilhante, que flua assim. Não, não tem isso. É sorte. Vocês são dreamers, né? São aqueles que vivem no mundo da lua achando que tá tudo bem. Mas não, gente, não é. A gente tem os percalços. E eles tão aqui pra quê? Pra nos ensinar. Pra nos trazer ao mundo real. E realmente fazer. Eu preciso me reformar nisso. Eu preciso entender essa situação. Eu preciso ir pra frente. E isso não termina. Só que quando a gente acaba essa reforminha da casa. Que você entra na casa e você fala assim. Uau. Tá linda. Dá aquele alívio na gente, né? Valeu a pena. Então por que que não vale a pena também a gente reformar essa nossa casa? Essa casa interior que é a mais importante pra gente. Porque a casa material que a gente reformou ali, que a gente tá morando. Ela vai ficar lá. E a gente vai embora no nosso espírito. E a casa vai ficar. Só que o que a gente levou aqui dentro do aprendizado nosso. Daquilo que a gente realmente se reformou. É o que importa pra gente. Né? E aí eu trouxe. Que a nossa casa interior é a mais importante. A reforma íntima deve ser considerada como a melhoria de nós mesmos. É uma proposta de aperfeiçoamento gradativo. Porque olhem só. Desde que se fez o homem. Vai saber quantos milhões de anos aí? Gente. Quantas encarnações nós já tivemos? E a gente ainda tá aqui, ó. Ainda tá reencarnando. Por quê? A gente ainda precisa se reformar. Ainda precisa se aperfeiçoar. Então não pense que é de uma hora pra outra. Não. É gradativo. É uma encarnação. Agora eu vou aprender um pouquinho mais. Na próxima eu vou aprender mais um pouquinho. Essas podas que a gente passa. Que eu vou falar um pouquinho aqui pra frente. São muito importantes na vida da gente. E quando eu fiz essa palestra lá atrás. Eu tinha assistido uma palestra do Haroldo Dutra. Onde ele fala muito sobre a videira. E se a gente for ver no evangelho. Na linha de Kardec. Qual é a imagem que a gente tem ali? De uma videira. E ele nessa palestra. Ele colocou que ele esteve numa videira. Uma certa vez. E ele fez aquela analogia da videira com a renovação. Da necessidade da poda. E isso ele põe a videira. E a videira que a gente tem ali como exemplo no evangelho. Mas isso tudo. É aquela slide da natureza que eu trouxe pra vocês. E o que a gente vê em todos eles. É necessária a poda pra tornar a vinha mais forte. Eu tenho um primo que tem uma plantação de blackberry no Brasil. E ele me contou do período da poda. Como que funciona lá em Minas. Nas terras mineiras. E ele tava me contando. Primeiro da dificuldade da poda. Pela quantidade de espinhos que tem. Na arvorezinha da blackberry. Então você tem que ir com todo cuidado. Mas você tem que podar. Se não tem a poda. Você não tem o melhor fruto. E é isso que o Aroldo tava falando aqui. Porque com a poda. Nasce ali uma regeneração. Ela volta mais forte. Ela volta mais saudável. Surgem galhos mais novos. Um novo fruto. Uma nova colheita. E um vinho cada vez mais. Apuradinho. Então é muito importante essa poda. E essa poda é importante na nossa vida também. Quantas vezes a gente precisa olhar pra dentro de si. E se podar. Assim como a videira. A gente também precisa dessa poda. Porque nós temos sim. Constante. Essa evolução em nossa vida. E essa evolução. A gente vai buscar aonde. Aonde a gente tem que botar as nossas podas. Principalmente. Nas nossas condutas morais. Quanto estudo a gente tem sobre as leis morais. A gente precisa realmente se aperfeiçoar. Se renovar. E criar essas podas nos nossos maus hábitos. Porque só substituindo aquilo que é mau. A gente vai adquirindo aquilo que é bom. E isso é muito importante pra gente. Nós somos um espírito em evolução. Hoje nós estamos aqui encarnados. Mas nós somos um espírito em evolução. Nós temos o princípio vital. Que é a força divina que habita em nós. Nós somos centelha divina sim. Porque Jesus nos disse. Vós sois deuses. Vocês podem fazer o que eu faço. E muito mais. E como que a gente pode fazer isso? Primeiro saindo da zona de conforto. A gente sabe Jesus. Era um espírito de uma envergadura elevadíssima. E é. Não é. É. Pra ele foi muito difícil também. Aquele trabalho todo feito. Pra ele reencarnar e tudo mais. Porque nós somos réis mortais aqui. Mas ele veio com um propósito. Com um propósito de renovar a todos nós. E precisa acontecer dentro da gente. A gente ainda tá naquela partezinha. De uma adolescência rebelde. De uma infância. Cada um no seu momento. Outros um pouco mais evoluídos. Mas assim. Essa evolução que a gente passa. É extremamente necessária. E se ele pôde. Nós também podemos. Porque ele diz. Vós sois deuses. Podem fazer o que eu faço. E muito mais. Mas a gente precisa. Ter essa força. Sentir. Que essa força divina habita em nós realmente. Pra que a gente tenha ação. Porque essa força é inata. Se ela é uma centelha divina. Que tá dentro de nós. Ela é inata. Então a gente precisa. Realmente. Acioná-la. E saber. Que sim. Nós somos capazes. Nunca duvidar da nossa capacidade de ser melhor. Nunca duvidar. Da capacidade que nós temos. Pra nos renovar. Isso a gente precisa ter muito dentro da gente. E viver essa comunhão. Com Deus. Viver essa comunhão com Jesus. Porque isso nos traz o que? Serenidade e equilíbrio. E a gente precisa disso. Cada vez mais. Certo? Aí eu trago aqui pra gente. Porque cada um tem o seu momento. Mas. Alguém está passando por uma poda nesse momento. Qual que é um de nós? E o que nós precisamos fazer? Nós temos o poder da regeneração. Da renovação. Pra cicatrizar as nossas feridas. E nos fortalecer. A gente precisa. É trazer. Pra nossa consciência. Nessa vida. E o quanto antes. Que nós temos que fazer. Esse trabalho interior. Dentro de nós. Porque se eu passo lá pela poda. Eu posso me melhorar. Toda renovação tem um propósito. Eu vou extrair um vinho melhor ali da viveira. Se eu também estou. Me renovando. Eu vou estar também com o meu espírito. Mais aperfeiçoado. Esse propósito. É a nossa evolução moral e espiritual. Que foi como eu falei lá atrás. Essas nossas podas. E a gente trabalhar dentro da gente as leis morais. Problemas todos nós temos. Problemas todos nós temos. Mas conforme a gente vai se renovando. Aquela centelhazinha divina ali atrás. Aquela luzinha que a gente tem dentro da gente. Vai se ampliando. Até o momento. Que como Jesus. A gente pode espalhar essa luz maravilhosa. Por onde a gente passar. Mas a gente tem que dar o primeiro passo. Se conhecer. Saber o que está acontecendo com a gente. Que eu preciso ser melhorada. Me reformar realmente. E a gente tem as ferramentas para isso. E mais para frente um pouquinho. A gente vai estar falando delas. Eu estava lendo um texto. Se eu não me engano é do Fonte Viva. Eu trouxe ele no final para a gente. E no site da Rádio Boa Nova. Tem um pouquinho no comentário desse texto. Que eu quis trazer para a gente ver. Porque depois vai linká-la com o texto. E é realmente o que a gente precisa. Porque olha. O ser humano está predestinado à plenitude. E ao processo de iluminação. Ninguém vai escapar disso gente. Todos nós vamos chegar à plenitude. E àquela iluminação total. Porém cabe a cada um. Estruturar-se. Tanto nos princípios éticos como morais. Como a gente estava falando agora há pouco. Proporcionando assim a harmonia. E o bem-estar emocional. Se eu estou harmonizado comigo mesmo. Nada do que pode acontecer. A volta pode me abalar. Se eu estou estruturado emocionalmente. Eu também transmito essa. Estrutura para todos aqueles que vivem comigo. A gente vê num lar. Quantas vezes você vê pessoas em lares totalmente desestruturados. Onde as pessoas não conseguem se amparar. Nem nada. E aí você vê uma família extremamente feliz. Por que? Eles têm essa estruturação. Eles têm essa harmonia. E se um pode, pode. Não pode. Mas a gente precisa realmente se estruturar. Se conhecer. E ele ainda coloca. Olha eu. Entretanto, vale lembrar que esses propósitos só irão aparecer por meio do esforço. Que é combinado entre a vontade e a razão. Então a gente tem que ter aquele primeiro impulso de eu vou. Eu vou me reformar. Eu vou mudar. Esse é um poder muito grande que a gente tem. A nossa vontade. E quantas vezes a gente deixa ela de lado. E ele ainda coloca que enquanto o homem não se responsabilizar pelas mudanças que devem haver em seu mundo íntimo para assim mudar o seu comportamento, nada mudará. É dar o primeiro passo. É ir em frente. É buscar realmente aquilo que a gente precisa. É fácil? Não. Não é fácil. Até porque a gente está aqui há anos e anos e anos e anos encarnando, reencarnando e vindo para aprender. Porque não é fácil. Mas hoje, como eu sempre falo, a gente tem essa doutrina que já nos traz um guia. E eu adoro. Porque a gente pega os livros, você tem tudo esclarecido nos livros. Você tem a interpretação para você poder entender melhor. E se modificar. Porque a gente precisa realmente. A gente precisa mexer numa série desses probleminhas que a gente tem aqui dentro. E criar essa coragem. Porque eu trouxe também que nós temos os nossos quartinhos escuros aqui. Aqueles cômodos que ficaram obsoletos, as coisas. Quando a gente resolve fazer uma limpa na casa da gente. Que você vai lá e tira. Você pode até falar, ai meu Deus, essa roupa aqui. Eu ainda vou ficar mais magrinha para vestir ela de novo. Mas aí você fala, não. Deixa para um próximo passo. Deixa eu doar para quem precisa. Você vai tirando. A hora que você tirou tudo ali. E se quiserem trazer para o bazar para doar, a gente vai fazer um bazar em setembro também. Estamos aceitando doações, tá gente? Mas assim. Olha, quando você acaba de renovar o seu quartinho, limpar o seu quartinho da bagunça. Que você vê que fica tudo organizadinho, bonitinho. E que você está podendo ainda ajudar o próximo com aquilo que um dia você utilizou. E passar para frente para alguém que não tem. Qual que é a tua sensação? Todo mundo gosta de ter a casa arrumadinha, né? Eu fico vendo. Tem aqueles programas que... Eu já nem sei se tem ainda mais. Mas aqueles programas dos acumuladores. Que você entra naquela casa e você vê. Meu Deus do céu. Como a pessoa consegue viver. Com tudo aquilo. Aí você fala assim. Meu Deus. Como está o meu mundo? Será que eu também estou acumulando coisas aqui dentro de mim? Será que eu estou precisando fazer essa faxina aqui também? Para tirar a amargura que eu fiquei de uma situação. A bronca que eu fiquei de um colega de trabalho. Quantas coisas a gente pode limpar nesses comodosinhos nossos aqui. E deixar de acumular essas coisas. Se reformar realmente. E aí a gente precisa do que? De coragem. De disciplina para a gente não perder o foco. Paciência, sim. Porque não vai ser de uma hora para a outra. Mas a gente tem que ser ali persistente. Não desistir. É o never give up. Vamos sempre mexer. A gente tem esses cantinhos. A gente precisa mexer. E essas coisas dentro da gente nos amarguram. Quantas vezes a gente vê tantas pessoas revoltadas com Deus por causa de uma doença que está passando. Por alguma coisa. E a gente pode estudar aprendizado. Quantas vezes a gente pensa assim. Puxa, por que comigo isso? Por que? Para um pouquinho e pensa. A gente sabe que tudo o que acontece para a gente é necessidade de aprendizado, de evolução para o nosso espírito. Então vamos agradecer. Pai, estou passando por essa dor agora. Mas eu sei que o senhor tem um propósito maior. Qual o seu propósito? Vou olhar para dentro de mim e tentar descobrir. O que eu estava fazendo de errado? O que precisou vir essa dor aqui? Precisou vir isso aqui para eu limpar esse meu quartinho? Tirar isso de dentro de mim? A gente vive com a nossa vida em bagunça. Não vive? Quantas vezes a gente tem que parar para se reorganizar? É a correria do dia a dia? É uma coisa que a gente esquece? Então a gente precisa olhar, ter foco, ter um propósito e persistência. Porque só com ela a gente vai realmente atingir o nosso objetivo. Eu peguei do livro de Joana, Autodescobrimento, Uma Busca Interior. Eu gosto bastante dessa capa, porque essa capa me traz assim que... Olha quantas janelinhas a gente tem, quantos espaços a gente tem para ir abrindo dentro da gente e descobrindo que sempre tem um poder maior aqui dentro. E a gente esquece. E Joana diz que a incessante renovação dos valores para melhor torna-se motivação permanente para a estruturação do ser real, profundo e vitorioso sobre si mesmo. É o que a gente estava falando. É dar o primeiro passo. É se motivar a buscar essa reforma. Porque o poder dessa renovação na vida da gente é muito grande. Mas como tudo na vida, a gente tem que dar o primeiro passo. Igual a criancinha que está aprendendo a andar. Vai levantar, vai dar um passinho, vai cair. Vai levantar de novo, vai cair. E a gente vai fazendo assim também. Mas não vamos desistir, tá? Combinado aqui. Ninguém desiste. Nós vamos lá. Sentiu que está difícil? Como diz a música, segura na mão de Deus e vai. Porque ele está aqui. A gente vai levantar. E vai seguir em frente. Porque se nós somos todos fios e podemos fazer tudo o que Jesus fez e ainda mais, capacidade ele nos deu, né? A gente que ainda tem um livre-arbítriozinho ali que segura a gente tantas vezes. Mas a gente pode. E como que a gente vai se renovar? Dentro da nossa doutrina? Olha aí, gente. Que tanta leitura a gente tem. Quanta coisa boa a gente tem. Jesus foi o maior exemplo pra gente. A quantos se renovaram junto dele naquela época? Quantos continuam a se renovar depois de dois mil anos? Seguindo seus ensinamentos? Não desistindo de nada? Depois, olha, em 1857, veio pra nós o Consolador Prometido. Essa doutrina maravilhosa que a gente tem, que nos possibilita ainda mais conhecimentos. Como eu falei, clarear pra gente todos esses ensinamentos do nosso Mestre. Quantas explicações a gente tem nisso tudo. É o fato assim de a gente estar realmente acendendo uma lampadazinha aqui pra gente. De conhecer um pouco mais e de seguir. E isso não parou. Depois de Kardec, quantas obras a gente tem. Quanta interpretação dessas obras. Quantos livros maravilhosos. Tantos trouxeram pra gente. Tantos mentores que trazem as mensagens, os livros psicografados. E eu trouxe um pedacinho do Renovando Atitudes também pra gente. Esse livro é maravilhoso. Cada vez que a gente lê, cada liçãozinha, é uma chavinha que vai virando, virando, virando e a gente vai pegando. E tem pra vender bastante aí na biblioteca, na livraria, tá? Quem quiser comprar. E na introdução do livro, esse livro, ele é psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto e do Espírito Hamed. E na introdução do livro, ele traz... Olha que lindo. O mestre sabia de todas as nossas dificuldades de perceber a realidade. Dos esconderijos psicológicos que edificamos com métodos de defesa e de inúmeros papéis e jogos que cultivam inconscientemente para não assumir a responsabilidade ou para camuflar nossas diversas predisposições. Olha os nossos quartinhos escuros aí. Aí ele ainda traz. O Evangelho, a luz da obra de Kardec, retém um enorme manancial para edificarmos nossos valores morais na renovação de nossas atitudes e para redescobrirmos as verdadeiras potencialidades que herdamos da paternidade divina. E tudo que a gente falou até agora, né? Olha aí, as obras de Kardec, elucidando cada vez mais, clareando as coisas para a gente. As armadilhas do ego, as presunções da ilusão, as dependências e inseguranças, as falsas vocações ou as reais tendências podem ser edificadas com clareza se examinarmos com atenção nossos limites, fazendo a auto-observação da vida em nós e fora de nós mesmos. A reforma é a reforma íntima. É o buscar mesmo. É esse convite contínuo que a gente tem de reformar-se. Esse processo contínuo de autoconhecimento, como fez Santo Agostinho lá atrás. Para a gente se autoconhecer na nossa intimidade, para que a gente possa nos modelar nos valores morais que o Cristo nos trouxe. Só que a gente ainda está muito arraigado no orgulho e no egoísmo. E aí, no livro dos Espíritos, na pergunta 785, Kardec pergunta qual o maior obstáculo ao progresso? Para a moral da humanidade. É o orgulho e o egoísmo que a gente está falando. Mas, que eles se enfraquecem à medida em que a vida moral se sobrepõe à vida material. E esse é o nosso convite. É aquilo que eu falei, reformar a nossa casa que a gente mora ali é gostoso? É. Reformou, teve os perrengues lá, a casa ficou bonita, estou vivendo lá. Mas, a hora que eu sair de lá, o que eu estou levando comigo? É essa a reforma aqui. A gente tem que ter autocrítica. A gente tem que se conhecer. A gente não pode dar um valor para a matéria maior do que a gente dá para a gente. Maior do que a gente dá para a nossa reforma. Para a nossa vida. A nossa vida eterna, não a nossa passagem aqui na Terra. A gente precisa trabalhar a nossa essência e não a nossa aparência. Essa autoanálise que Santo Agostinho fazia todas as noites, a gente precisa trazer para a gente também. O que eu preciso mudar? Eu preciso aceitar, me aceitar? Preciso me amar? Preciso respeitar os meus próprios limites? Quantas vezes? E às vezes a gente passa por situações em que você fala, eu vou, estou respeitando o meu limite. No momento seguinte que você passou pela situação, aquele limite já não existe mais, você já se extrapola, já vai além daquilo que você realmente consegue. A gente precisa mesmo transformar esse homem velho, cheio de erros seculares. Seculares sim, porque quantos a gente já passou por aqui? E transformar nesse homem novo, praticando a moral do Cristo. Pensar, porque nós somos o que pensamos. A gente já fez uma palestra aqui falando sobre o pensamento e sintonia. Então vamos sintonizar numa outra vibe? Vamos orar? Vamos vigiar? É fácil? Não, ninguém disse que era fácil, muito menos ser espírita. Porque ser espírita a gente tem que conhecer cada vez mais a gente, gente. Né? Não é isso que a doutrina pede? A reforma íntima? E isso doi as vezes quando você não quer enxergar uma coisinha que está lá dentro. Mas a gente tem a luz para enxergar. E olha quanta luz a gente já teve, Jesus, toda a doutrina, toda a obra da doutrina. E a gente ainda fica perguntando, mas será que eu posso? Será que eu consigo mesmo? A gente ainda põe dúvida nisso. Mas a gente tem tantos exemplos de reforma. E não vou dizer que na verdade foi em uma encarnação. Já vinha vindo de várias e que de repente a pessoa, putz, caiu na consciência. Olha um deles. Paulo de Tarso. Enquanto ele era saulo, ele era um perseguidor do Cristo. Depois ele virou um apóstolo do Cristo. E ainda falou, já não sou eu quem vive em mim, mas o Cristo que vive em mim. Então progredir é uma lei natural. Olha a renovação dele. Foi de uma hora pra outra? Não, a gente não sabe. Se já vinha sendo preparado. Mas nessa encarnação, ele passar de um perseguidor do tamanho que ele era perseguidor de Cristo. E virar um apóstolo. Então é isso. A gente tem que realmente passar por essas situações. Ver os exemplos que a gente tem. E a gente tem que deixar residir dentro de nós esse propósito maior. Da renovação. A gente às vezes passa por momentos de tanta confusão, de tanta coisa que acaba realmente parecendo que a gente vai cair nisso tudo. Mas no momento em que você se apega realmente, em que a tua fé é maior que as dificuldades, tudo pode ser superado. Porque quantas vezes, né, Jesus não passou pelos seus discípulos, por aqueles que estavam no seu caminho, e os curou. E o que ele dizia naquele momento? Vai, não peques mais. E o que que é esse vai, não peques mais? É um vai, se renove. Vai, não cometa os mesmos erros que você estava cometendo. Siga de uma maneira diferente. Olha o poder de renovação que nós temos na nossa vida. E ele pediu, no livro, no Evangelho Segundo Espiritismo, com o capítulo 1, Instrução dos Espíritos, que se chama Nova Era. Renovação do homem velho no homem novo. Ele foi o iniciador dessa renovação, através da sua mensagem evangélico moral cristã. Renove-se. E apesar da envergadura dele, né, ele sempre teve a humildade de tratar todos como irmãos. Ele nunca se colocou num pedestal em momento algum, muito pelo contrário. Caminhava ali, junto de todos, convidando a todos a virem se renovar junto com ele. Então, eu acho que chegou a hora de que a gente tem que realmente olhar os nossos quartinhos da bagunça. Nosso quartinho escuro. E buscar o que eu preciso me melhorar. Ninguém sabe a hora que a gente vai para o mundo espiritual. É melhor a gente chegar lá em cima, já assim, um pouquinho mais tranquilo, sabendo aquilo que fez. As reforminhas que a gente fez. Porque nós não vamos ter São Pedro, não, lá, dizendo, ó, você vai para lá, você vai para cá. Não tem isso, não. A gente vai para onde as nossas atitudes nos levaram. A gente vai até onde a gente vai atingir a nossa renovação. E essa renovação que a gente diz, da nossa moral, da nossa renovação espiritual, é esse nosso ticket. para esse mundo de regeneração. Quem aqui quer ficar ainda nesse mundo de provas e expiações? Seria melhor a gente ir para o mundo de renovação? Então, esse foi o convite que eu faço nessa noite. E eu trouxe o texto para a gente ler um pouquinho, porque eu gosto de acabar minhas palestras com o texto. Esse é do Fonte Viva, a lição 107, que pede que renovemos-nos a cada dia. Transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Paulo diz em Romanos. Não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na afeição exterior. Bonito, né? Eu vou para uma festa, me maquio inteiro, põe aquele vestidão todo, sai um mulherão por aí, chego em casa, tenho que tirar o vestido, tirar a maquiagem e me olhar no espelho. Sou eu aqui, ó. Não é aquela lá, não. O mundo exterior é o mundo exterior. O que importa é aqui, dentro de nós. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto, maiores considerações sociais, podem ser um simples agravo da responsabilidade. Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas, a dor, a poda. Aceitar os problemas do mundo e superá-los, a força do nosso trabalho e da nossa serenidade, é a fórmula justa da aquisição do discernimento. Olhar para dentro de nós, como eu tenho pedido a noite toda, né? O nosso trabalho, a nossa disciplina, a nossa serenidade. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Crescimento. A dor faz parte, a aflição, a amargura. Mas a gente pode ir ali, ó. Passei, detectei. Vou limpar do meu quartinho aqui, da minha bagunça. Facilidades morais costumam estagnar-nos a mente. Quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Renovemos nossa alma, dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Eu aprendo, mas eu também estou servindo? Eu estou acumulando conhecimento? Ou eu estou divulgando também? Jesus foi um semeador. E se ele diz que nós podemos fazer como ele, ou melhor que ele, a gente também tem que sair por aí pra semear. Apliquemos-nos à construção da vida equilibrada onde estivermos. Tem lugar. Qualquer lugar é o lugar certo pra gente estar. Mas não nos esqueçamos de que somente pela execução dos nossos deveres na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e com ela o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Ele tem a vontade de nós. Vamos buscar lá dentro? Vamos acender a luzinha no nosso quartinho escuro? Vamos fazer a nossa reforminha? Pode aparecer lá os percalçosinhos. Mas todo dia é dia de renovar o nosso destino. E nós temos esse poder. Basta com que a gente dê o primeiro passo. Uma feliz semana e abençoada pra todos. Não se esqueça. A gente não se esqueça. Se inscreva no nosso canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí